Um alívio seguro é a escolha de um método natural para seu bebê. Proporcione a ele um sono reparador livre das cólicas. Botica alternativa. Desperte o melhor em você. Lista de alimentos que causam cólicas no seu bebê. Talvez você seja uma lactante, está iniciando o processo da amamentação e percebe que o seu bebê não para de chorar. Será que tem alguma coisa a ver com que você está comendo? Bom, alguns médicos falam que não tem nada a ver. A mulher pode comer de tudo que não vai interferir no leite materno e o leite materno não vai causar cólica no seu bebê. Já tem outros pediatras que defendem que sim, precisa haver uma dieta, porque tem alguns alimentos, um grupo de alimentos que causam cólica para o bebê, que sim, vai para o leite. Eles até falam que o intestino do bebê, quando ele nasce, não está totalmente maduro para receber algumas substâncias que no leite materno, né, quando você come algum certo alimento, vai estar. Então, por isso, eles fizeram uma lista de alimentos suspeitos que poderão causar cólica no seu bebê. E aí, qual é essa lista? Eu separei aqui essa lista e eu quero apresentar para você nesse vídeo. Então, já conta aqui embaixo com o seu like lindo e já escreva aqui embaixo nos comentários. Estou aqui! Muito bem! Esta aqui é a lista de alimentos suspeitos que podem sim causar cólicas no bebê. Em primeiro lugar ficou o leite de vaca, sorvete à base de leite ou até mesmo milkshake. Número 2, chocolate. Número 3, soja, lentilha, ervilha e até mesmo feijão. 4, couve, repolho e brócolis. 5, a carne vermelha. 6, temperos artificiais, como por exemplo, o sazon. Em sétimo lugar ficou o refrigerante e o café. Estudos afirmam que as cólicas estão ligadas ao intestino imaturo do bebê. Há alimentos que a mãe acaba ingerindo e que é absorvido pelo leite materno. Embora não haja estudos que comprovem essa teoria, acredita-se que determinadas substâncias podem não ser bem aceitas pelo intestino, ainda imaturo dos bebês. Até quantos meses a mãe deverá seguir essa dieta? Ou seja, até quantos meses o bebê terá cólicas? As cólicas no bebê poderão durar por até 5 meses de idade. Pois já no sexto mês, o seu intestino já estará maduro o suficiente para estar recebendo até alimentos sólidos. Muito bem, eu espero que tenha te ajudado aqui através dessa listinha. Já compartilhe essa lista e também escreva nos comentários se o seu bebê está tendo cólica, se tem alguma coisa a ver, o que você acredita? O que o seu pediatra falou para você, tá bom? Vamos nos interagir. Escreva para mim aqui embaixo nos comentários. Agora eu quero dar uma olhadinha ali, vou encerrando esse vídeo, eu quero dar uma olhadinha no seu comentário. Quero que você deixe para mim também uma sugestão de vídeo que você queira que eu grave, porque esse vídeo foi uma sugestão de vídeo que eu li aqui nos comentários de uma seguidora, ok? Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu conto aqui embaixo com o seu like, ok? Não esqueça. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!